Eu que sempre ouvi a minha mãe me preparando para chuvas breves, suaves e mansas, porém, ela nunca me disse nada sobre essas paixões que nos consomem em um único mês. Mas, hoje, quando eu lhe perguntei sobre o amor, ela sorriu, depois cobriu a aliança no dedo, olhou para a porta aberta durante alguns instantes e chorou. Setembro, Rafael Faria Tchau, tchau.